O Bahia vai enfrentar o River, que é uma equipe que começou perdendo dentro da Copa do Nordeste por 13 da Paraíba por um tento a zero e fez um jogo honesto no que se refere a nível de jogo. Infelizmente para o River, ele jogou em casa e perdeu contra a equipe do Autos, tomou aí um papel de 2 a 0. Mantém-se aí a questão do valor, né, de ficar na liderança de seu grupo, fazendo as coisas da melhor maneira possível. E infelizmente a gente consegue ver um Bahia muito mais redondo do que a equipe do próprio River. Não dá para poder cravar que o River é fava contada. Lá o clima está pesadíssimo, a torcida do River acredita que vai ser um time pesado, um gramado não vai ser o melhor do mundo. O gramado do Albertão é melhor do que o gramado do Lindolfo Aures, que é o estádio que o River queria jogar, né, mandar o jogo. E acho que vai ser um jogo muito difícil. O que é que o Bahia precisa fazer para vencer o River? Manter sem nível de jogo. Tabelar, tocar bola, tocar e sair, fazer um jogo assertivo, fazer um jogo, como a gente diz no futebol, um jogo apoiado. Os seus pontos servirem aos seus atacantes, efetividade na hora de fazer o gol. Diferente do que a gente tem visto, ou igualmente ao que a gente tem visto, o Bahia vai necessitar fazer o jogo da melhor maneira possível para poder não dar com o tal facilitismo e vencer a equipe piauiense e manter a seu 100% no campeonato do Nordeste. De certo, não é um jogo deveras difícil, mas é um jogo deveras intrigante. O que é que eu quero dizer com isso? Que o River do Piauí tem condição de fazer algo diferente dentro dos seus domínios, que é marcar em bloco médio-alto, forçar o Bahia ao erro, compactar as linhas, trabalhar a bola em ofensividade pelos lados, fazer essa bola ser cruzada na área, dar dificuldades ao Bahia a uma pressão de 15 a 20 minutos até conseguir o seu gol e baixar totalmente as suas linhas. Caberá ao Bahia transicionar rápido? Ora com o Biel, ora com o Cauli, ora com o Abertão Ribeiro, ora com o Tarciano, ora com o Jean Lucas e o Caio Alexandre esticando essa bola em 60 metros. Esse vai ser o papel do Bahia nesse jogo. Vai ser um jogo extremamente complexo para o Bahia? Vai. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu não vejo, dentro da primeira fase da Copa do Nordeste, nenhum jogo que seja um bicho de sete cabeças para além de esporte que já foi vencido, Ceará e vitória. Ceará, no Ceará, vitória em Salvador, na Fonte Nova. Então nós temos jogos difíceis contra times difíceis, mas jogos que podem ser vencíveis dentro do que o Bahia se propõe a fazer no seu plano de jogo. Lembrem-se, o jogo contra a equipe do River é um jogo complexo. Por lá ser muito mais quente que aqui, por lá ter uma questão no que se refere a gramado, que não é um gramado tapete que nem o da Arena, por lá não ter o apoio da nossa torcida, né? Por lá ter o calor exacerbado, pelo jogo ser um jogo quatro da tarde. Toda essa questão traz a dificuldade. Pelo Bahia está jogando quarta, domingo, quarta, domingo, quinta, quarta, domingo, sábado, quarta, quinta, sábado. A sequência de jogos ainda é pesada. Graças a Deus, Rogério roda o elenco de maneira inteligente e proativa para não quebrar os jogadores no começo de ano. E roda o elenco e tem resultados, o que não aconteceu com seu antecessor. Então, temos diversos fatores que trazem o River e Bahia a menção do Esporte Clube Bahia para o jogo de sábado, quatro horas da tarde. Dificilmente o Bahia vai se dar a facilitismo contra a equipe piauiense e vai jogar para vencer. Diferente de um Bahia de outrora, que era um Bahia covarde, que era um Bahia medroso e que era um Bahia que aceitava qualquer jogo e que faria qualquer coisa à sua maneira. Ano passado, empatamos o Lindolfo Alves contra a equipe do Fluminense em um a um contra um time que eliminou o Bahia no Campeonato da Copa do Brasil Sub-20. O Fluminense do Piauí. O time principal reserva de Renato Paiva empatou em um a um lá no Piauí com uma falha ridícula de Marcos Felipe. Eu lembro, esperamos, que a ida de novo à capital do Piauí, à Teresina, seja uma ida vitoriosa, uma ida triunfante e que o Bahia possa vencer e, antes de qualquer coisa, continuar convencendo. Porque o Bahia de 2024 ainda não me deixou dúvidas de que será um Bahia totalmente antagônico ao de 2023, que era um time muito complicado de ver jogar. Mas o Bahia de 2024 será o time da temporada. E eu acredito que vão vir coisas muito legais e que a gente vai ficar muito feliz, de verdade, para celebrar algumas coisas. E não é a primeira vez que eu tenho falado isso, principalmente no dia de hoje. Tenho certeza que seremos muito felizes no ano de 2024 e que teremos a tão famigerada temporada tranquila. E a falha no gol fazendo a retificação, graças ao amigo no chat, foi de Matheus Claus, o talarico, que foi jogar no Juventude e não de Marcos Felipe. Então, retificada a falha. Você me lembrou e me deu raiva de Matheus Claus, que Deus perdoe as pessoas ruins. Beleza?